Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, ofizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Irmãos. Peço a todos vocês que se inscreva no canal, e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e não percam nenhum vídeo. Amém. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto. Criamos o grupo orações dos salmos. E estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, aos 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada oração, e também, saibam a interpretações. E assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 50, capítulo 50, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 50? Vejamos. O que o salmo 50 quer nos ensinar? Vejamos. O tema central do salmo 50 é a adoração verdadeira a Deus, o legítimo louvor ao Senhor, o louvor que lhe é agradável. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com. Salmos 50 Vou ouvir. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus, e não se calará, um fogo será consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Sê lá. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti, e sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros. Ou beberei sangue de bodes. Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, e em tomar a minha aliança na tua boca. Visto que odeias a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei, pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 50 estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.